Izuku Midoriya era um garoto que adorava heróis e tinha um senso de justiça muito grande E o sonho dele era também se tornar um herói, na verdade o maior herói do mundo Só que ele não tinha individualidade, que é um negócio que todo mundo tem, é uma espécie de poder Mas ele nasceu sem, e desde a infância o Izuku sofre bullying de um cara chamado Katsuki Bakugou Que é um cara todo arrogante, se acha melhor que todo mundo E já que o Deku, que é o apelido do Izuku, o Deku não tem individualidade Então ele é menos que um figurante pro Bakugou E ele vem falando que, ai você não vai ser herói porque você não tem individualidade, ai Até que um dia o Deku é capturado por um vilão que vira lama E quem vai salvar ele é ninguém mais, ninguém menos que o All Might Que é o maior herói do mundo E o All Might mostra pro Deku que ele não é assim o tempo todo, todo fortão Que ele é magrelo na verdade E que ele perdeu alguns órgãos numa batalha há 5 anos atrás Por isso que ele vomita sangue E ele também manda real pro Deku que ele não pode ser o herói sem ter uma individualidade Mas então aquele vilão da lama é solto e ele acaba atacando o Bakugou Então tanto o Deku quanto o All Might vão pro lugar O All Might não pode se transformar sem os órgãos dele Então o Deku se move por impulso e salva o Bakugou sozinho O All Might vê potencial nele e quer passar a individualidade do All Might pro Deku Então ele põe num treinamento intensivo de 10 meses Até o exame da academia de heróis Que é onde o Deku quer fazer o vestibular dele lá Pra entrar e se formar no curso de heróis E eles terminam o treino a tempo de fazer o exame da prova Lá ele conhece a Uraraka Que é a melhor amiga dele E o Ida Que é um nerd chato Mas antes o All Might deu pra ele comer o cabelo dele Porque assim se passa a individualidade Primeiro treinando o corpo E depois consumindo alguma parte do DNA do portador anterior E o nome dessa individualidade é One for All Na prova prática Como ele cometeu um ato heróico Pra salvar a Uraraka Ele passou E ele está dentro da academia de heróis agora Mas ele descobriu que ele se quebra todo ao tentar usar o poder E no dia seguinte ele descobre que a Uraraka e o Ida e também o Bakugo Passaram na prova e caíram na mesma sala dele E é aí que conhecemos o professor da sala Aizawa Que ele tem o poder de anular individualidades Quando olha pras pessoas Então a classe tem um teste físico E dá uma ideia dos poderes dos outros alunos da classe Então eles tem o treinamento de combate Onde eles já aparecem com as roupas deles feitas e tudo mais E coincidentemente O Deku luta contra o Bakugo nessa prova Que termina com a dupla Deku e Uraraka Superando a equipe Ida e Bakugo Que claramente deixa o Bakugo full putaço Então o resto dos alunos faz o teste também E conhecemos mais algumas individualidades E também o resto dos alunos E o Ida revela que ele é Irmão de um dos maiores heróis da cidade E que está lá na academia pra ser como ele Mudando de assunto A próxima prova deles é uma simulação de resgate E eles tem que ir num lugar chamado USJ Que é próprio pra isso Mas foi só eles pôr o pé no lugar Que já apareceu um portal tenebroso lá Saindo um monte de vilão dele E o Aizawa pula já no meio da maioria dos vilões já Descendo pau neles E o vilão que vira o portal cabuloso Explica pra eles que eles estão lá pra matar o All Might Mas o All Might não estava lá pra ser morto por eles Então o portal separa os alunos Levando cada um deles pra lutar contra esse vilão De segunda categoria aí E também pra gente conhecer As individualidades dos alunos que não mostraram ainda E além do cara do portal A gente descobre mais dois super caras Dentre os vilões Que são o Nomo Que é o anti-símbolo da paz Feito pra matar o All Might E o Shigaraki Que é o líder deles Ele faz as coisas Evaporarem com o toque E com aquele bicho O Nomo Derrotando a Aizawa Pronto pra matar o Midoriya E o Shigaraki pronto pra matar A sapinha lá Surgei ele da porta All Might Ele chegou por causa do Ida Mas sem o sorriso que ele sempre cultiva no rosto E ele vai na trocação com o Nomo Símbolo da paz Versus anti-símbolo da paz E enquanto eles lutam O Shigaraki explica Que eles querem matar o All Might Por conta da brutalidade que os heróis fazem com eles Com os vilões E depois do conversar Eles finalmente retomam a porrada O Nomo versus All Might A porrada Aria é bem intensa Mas o All Might consegue jogar o Nomo pra bem longe E o All Might manda sua frase de efeito PLUS ULTRA Aí chega o resto dos professores da UA E os inimigos fogem de cagaço O Shigaraki guarda rancor do Midoriya Porque ele atrapalhou muito eles E revela Que o Shigaraki não era o chefão da organização Eles tinham mais um chefão E os alunos finalmente estão em segurança E a polícia conseguiu prender o Nomo Que o All Might jogou longe Então o Professor 13 O Aizawa O Deko E o All Might Estavam todos feridos E se recuperando Mas algo ainda muito maior Que o ataque ao OSJ Estava por vir E assim Se encerra a primeira das 4 temporadas De Boku no Hero Academia